Javi, pode deixar o Double Doors, tá? Pode ir lá pra C. Pode, pode ir lá pra C. Cortando o C de novo. Oh, que isso? C, 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 C. Dá uma estrifada aí, Crack. Não vê ninguém. Ué, eu tinha ouvido. Ah, C está lá no fundo. Nossa, que é outra! 30 segundos left. Oh! Meu Deus. Que é outra! Que é outra! Meu Deus! Bike aqui. Bike mid.